Fala galera! Seja muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez da Outlet e da Nike do Shopping Light. Encontrei o modelo do Cosmic Unity saindo por R$ 699,90. Este modelo custa em média R$ 1.000 em outras lojas. E para você que curte modelos de basquete, encontrei aqui o Zoom Freak 2 saindo por R$ 399,90. Aqui você também encontra o modelo do LeBron Whitney saindo por R$ 399,90. E aí, está curtindo as novidades? Deixe o seu like para fortalecer este trabalho. Ele é muito importante para entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. E você que está à procura de algum modelo específico, deixe aí nos comentários que eu estarei procurando nas próximas visitas. E olha só pessoal, encontrei este modelo aqui do R-Max saindo por R$ 299,90. Quer ficar por dentro das novidades das melhores Outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Aqui no canal, toda semana, temos novidades para vocês comparar os preços e realizar a melhor compra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui no setor feminino você também encontra boas opções. Os calçados do setor feminino estão saindo com 20% de desconto em cima do valor outlet. E aqui no setor feminino. 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 Você encontra vários modelos de chuteiras por um bom preço. E aqui no setor feminino. A galera também pede para mostrar os vestuários e eu vou mostrar o que você pode encontrar por aqui. E aqui no setor feminino. E aí... E aqui no setor feminino.